Olá a você que neste momento acompanha a programação aqui do Rota da Notícia. Viemos conversar com a GCM Márcia Trindade, ela que é coordenadora da Patrulha Maria da Penha realizada pela Guarda Civil Municipal sobre a violência contra a mulher na cidade de Jacobina e na região. Márcia, há quase um ano da Patrulha Maria da Penha aqui em Jacobina. Qual o balanço geral que você faz do último ano de 2022 e esse início de 2023? Nós temos um balanço de 136 casos de violência na cidade de Jacobina. Então nós temos aí esse acompanhamento de todas essas vítimas que estão sofrendo violência física, psicológica, patrimonial e também a violência sexual em nossa cidade. Nós temos agora 11 dias do mês de janeiro e já chega a mais de 25 casos de mulheres agredidas na cidade de Jacobina. Sabemos que a cada minuto várias mulheres são agredidas no Brasil afora. Quais são as principais violências causadas contra elas? A principal violência é em Jacobina, né? Nós temos essa base aqui, a violência física. Essa violência é causada por empurrões, socos, murros contra a mulher, contra a vítima. O segundo lugar está a violência psicológica. É a violência que o agressor, ele tenta colocar na mente dessa mulher que ela vai ficar sozinha, que ela não vai ter como se sustentar e fica defamando essa mulher diante de outros colegas, que é a violência moral. Então, existem vários tipos de violência, mas a violência que mais nós temos aqui na nossa cidade é a violência física mesmo. Além de Jacobina, quais são as localidades na região que vocês atuam com essa patrulha? Nós atuamos em toda Jacobina. Atuamos também nos distritos de Laje do Batata, Caatinga do Moura, Junco, Itaitu, Itapeipu. Atuamos em toda a região de Jacobina, né? Assim fomos solicitadas. Então, todas as pessoas que estiverem aí nos seus distritos e precisarem da patrulha podem estar ligando, porque nós temos pessoas capacitadas para estar atendendo a sua ocorrência, a sua ligação. Como as pessoas podem contatar a Guarda Municipal e qual a mensagem que você deixa para as mulheres de Jacobina? Nós também temos o WhatsApp, né? Agora estamos com o WhatsApp, é o 3622-2497. Todas as mulheres que estiverem passando por algum tipo de violência que nós já havíamos falado antes, podem estar ligando para esse WhatsApp e também podem estar mandando algum tipo de mensagem. E tem também o 153, que é o nosso telefone da Guarda Municipal. E a mensagem que eu deixo para essas mulheres de Jacobina que estão sofrendo algum tipo de violência, que elas entrem em contato com a nossa patrulha, que elas denunciem, que os vizinhos façam a denúncia também, que eles não se calem diante da violência contra a mulher, porque nós precisamos pôr um fim nessa violência em nossa cidade. Com imagens de Luiz Jesus Felipe Marques para o programa Rota da Notícia. Rota da Notícia